Olha, pode chover forte na Baixada Fluminense e também na Grande São Paulo. Aqui na capital paulista, os termômetros registram agora 21 graus. Vamos saber como que fica a previsão do tempo para todo o Brasil com a Stephanie Toso. Nesta sexta-feira, as instabilidades começam a se afastar um pouco da região nordeste do Brasil e o sol até aparece mais ao longo do dia. Já não chove em grande parte do estado do Maranhão, Piauí e todo o interior nordestino. A região de Salvador ainda segue o dia com muita nebulosidade e tem previsão de chuva forte até o fim desta sexta-feira. Por outro lado, no norte do Brasil, a umidade ainda segue muito elevada. Tem previsão de temporais em todo o estado do Amazonas hoje, o que inclui a região de Manaus. A chuva também aumenta no Acre e no estado de Rondônia e chove em vários momentos do dia na capital Porto Velho. Já nas demais áreas do centro e sul do Brasil, a umidade hoje já começa a aumentar em parte do sul de Minas e também no Rio de Janeiro. Com atenção especial para a Costa Verde, região da Baixada Fluminense, tem alerta de temporais e essa chuva acontece a qualquer momento da sexta-feira. Também chove forte em Mato Grosso do Sul, estado de Mato Grosso e sul de Goiás. Já no estado do Paraná e de Santa Catarina, a chuva mais forte ainda segue concentrada em parte do litoral, mas ainda tem alerta de temporais no interior paranaense. No estado do Rio Grande do Sul, hoje o sol já brilha forte desde cedo e a temperatura, principalmente pelo interior, volta a subir. No estado de São Paulo, o dia começando com muita nebulosidade. Tem previsão de temporais hoje na região da Grande São Paulo, todo o litoral e também na cidade de Itapetininga. Essa chuva persiste o dia todo, até intercalando breves períodos de melhoria. Já pelo interior, o sol hoje ainda consegue aparecer mais. Mesmo assim, ainda volta a chover no período da tarde. Em Arassatuba, máxima de 32 graus, máxima de 26 graus na capital e também na região de Santos. Na cidade de Campinas, mesmo com a chuva, hoje é um dia quente, com máxima chegando a 32 graus. É com você, Edu!